A temperatura subiu e os preços baixaram aqui na Eletro Sem Limites. Tudo o que você precisa para a sua casa em material elétrico de qualidade, você encontra aqui. E olha só, por falar em temperatura subiu, tem promoção especial desse ventilador de teto, 3 pás com globo, da Ventisol Wind, muito, muito bacana, por apenas R$ 98,00. E além desse modelo, tem muitos outros modelos, tem de 3 pás, de 4 pás, uma infinidade de modelos em ventiladores para você. Quer mais promoção? Tem mais, tem esse plafond redondo, duas lâmpadas, 30 centímetros por apenas R$ 34,90. É o para duas lâmpadas. E por falar em lâmpada, a lâmpada que vai nele é essa aqui, ó. É uma lâmpada muito especial, lâmpada eletrônica, 25 watts, espiral, por apenas R$ 10,90. Lembrando que a lâmpada de 25 watts, quando ela é eletrônica, ela corresponde a 100 watts daquela lâmpada tradicional. O endereço para você, rua 1º de agosto, 1445, com estacionamento próprio, melhor facilidade em pagamento e, é claro, tudo o que você precisa para a sua casa, você encontra aqui. Materiais elétricos de qualidade é aqui, Eletro Sem Limites.